E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nios e vamos continuando com Tomb Raider 2. Lembrando que a Lara aqui tá presa, né? Vamos tentar aqui fugir, escapar aqui dessa prisão e continuar com a aventura. Então, vamos lá. Lembrando também que ela não tem nenhum tipo de arma aqui, ficaram apenas as munições. Vamos ter que pegar de novo, novamente, cada tipo de arma para a respectiva munição. Mas agora vai ser mais simples, eu acho, né? Não deve ser tão complicado. Mas ficou um pouco difícil, sem arma, né? Vamos ver como é que a Lara se... Poxa, como é que ela se vira, né? Essa porta aqui tem um tempo para abrir, para fechar. Ok. Caramba! O cara, ele tem que atirar aqui para quebrar os vidros, mas eu posso simplesmente bolar e aproveitar aqui esse bug e evitar perca de tempo. Debaixo do avião, abriu uma passagem. Desligou o motor. Desligou o motor. Mas... Desligou o motor. Eles já estavam me esperando aqui, cara. Sai daí! Ele me pega Ok O motor parou e eu posso agora pular na asa do avião Muito bem Eu creio que será a primeira arma que eu vou pegar Que é a arma básica dela Mas melhor do que ficar sem nenhuma arma Muito bem Eu sempre aconselho matar a primeira arma É só o atirador, porque esse aqui ele só vai tirar life se ele ficar perto de você Que aí ele bate aí com esse cacete aí na lada Um pouco de life, nunca faz mal Tem um cartão aqui pra acessar novas áreas Ok Desligar aqui esse alarme Irritante Nossa senhora O pessoal aqui não tá de brincadeira não Aham Aham Nada, tem que ir na outra É, do outro lado agora Aham 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 Está ficando bom aqui A quantidade de De kit médico Esses arpões aqui São muito bons Para usar debaixo d'água Acredito que vou pegar A arma d'água aqui Meu Deus Ter cuidado mais com a Lara Não dá certo Dar um pulo correndo Para ir Opa Achamos algo aqui Ah legal Agora estamos com É uma espécie de lançar pão Aqui para usar debaixo d'água Não vai ficar mais indefesa Ok Ok Não Lara Na outra Muito bem Meu Deus do céu Não pode não Vai morrer Ainda bem que eu salvei Aqui perto Sempre quando tiver Uma descida assim Recomendo você Descer de costas Para evitar O que acabou de acontecer Porque ela consegue Se segurar O que acabou de acontecer O que acabou de acontecer É uma espécie de lançar pão Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Tchau, tchau. 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 Vem, rapaz. Não dê tantas voltas. Meu Deus. Não dê tantas voltas. Não dê tantas voltas. Aqui tem tipo uma piscina, alguma coisa do tipo. Eu vou ter que encher de água para conseguir atravessar para o outro lado. Não dê tantas voltas. 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 Pronto, encheu de água. Aquela parte lá profunda. Não dê tantas voltas. Não dê tantas voltas. Tem outra. Tem outra aqui que eu vou ter que encher de água também. Abriu uma passagem ali. onde eu acabei de entrar. Uma nova passagem. Uma nova passagem. Uma nova passagem. Uma nova passagem. Meu Deus. Ainda bem que dei esse pulo reverso aqui. Tem que ter cuidado porque aqui é muito alto Tem uns carinhas lá embaixo Só aguardando eu errar aqui o pulo Opa, é pra cá mesmo Muito bem Acabei de pegar a 12 novamente Estamos recuperando as armas perdidas Meu Deus, que coisa feia Caramba Ainda bem que eles são muito fáceis de matar Poxa, ainda tá pegando em mim E ela não consegue ver o inimigo Por isso que não atira Não deixou nada pra mim Ainda bem Ainda bem Quase cair Meu Deus Ok, vamos embora Estamos indo muito bem Ok Meu Deus Meu Deus Pronto Pronto, agora eu posso desativar aqui o botão e fazer a água voltar para a primeira piscina Não é aqui, cadê? Não é aqui, cadê? Ah, tá aqui o botão Aqui o jogo de trabalho com botões é muito extremo Você aí acaba ficando meio que perdido Se não tiver cuidado Ok Ok Vamos indo Vamos indo E aí Ah, é isso aí Bem pessoal, espero que tenham gostado dessa fase Se você gostou, por favor, clique em gostei, compartilhe Se inscreva no canal, por favor Vai ajudar bastante Então Um grande abraço a todos e até a próxima